A Family Mega Store está nesta cidade, agregando qualidade, beleza e conforto para você e para a sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar, Family Mega Store, em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Trator Mac, fone 3358-1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio, na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Pósser dá um show de preços baixos. Supermercado Pósser. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Pósser. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Pósser. Supermercado Pósser. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Olá, boa noite. A partir de agora, você fica com as notícias do Boa Noite Cidade. Confira os destaques desta quinta-feira. A Apecã é envolvida em vários eventos. A Tapelvi mudará de local a sua sede. Crás está realizando oficinas de artesanato. Inviolável comemorou seu aniversário. Neste sábado, Natal Encantado, em Lagoa Vermelha. Evento da Mais Bela Comunitária foi realizado com sucesso. São Lávio, há mais de 45 anos, em Lagoa Vermelha. Hoje, o segmento de comentários é com o ex-jogador, o Ortiz. E no Esporte, Departamento de Esportes, avalia ações realizadas em 2019. Tem também as informações da Segurança Pública com o Daniel Carvalho. Tudo isso você confere. A partir de agora, o Boa Noite Cidade está começando. A Apecã está com mais uma série de atividades programadas. Na noite desta quinta-feira, jantar baile na sede da ABB. Na sexta-feira, participará de uma feira na praça. E no dia 14, na Cavalgada do Bem. E no dia 20, Jogos das Estrelas. É o que informa a Neiva Godin. Todo final de ano, a gente faz a confraternização com os usuários da Apecã. Esse ano vai ser hoje, dia 5, na sede da ABB. Esse jantar é para os grupos, os usuários da Apecã e seus familiares. E alguns convidados especiais. Aquelas pessoas que nos ajudaram de uma forma ou outra durante o ano. Aqueles usuários, aqueles colaboradores que fizeram a maquiagem do Grupo Vitória Rosa. Aqueles que nos patrocinaram, de alguma forma, são nossos convidados especiais. Para estar conosco, realizando esse jantar de confraternização. Um jantar baile, né? Ah, vai ser um jantar baile. Um jantar baile. Aham, na sede da ABB. Também, amanhã, dia 6, nós temos uma feira na praça. Essa feira, que a gente, em primeira mão, estava anunciando dia 7, né? Sim. Deu alguns problemas, a gente vai fazer amanhã, sexta-feira. Essa feira, quem está organizando a Secretaria de Saúde, né? Nós participamos também, a PECAM vai participar com o brechó. A gente está com bastante roupa lá. Então, fazemos um chamamento para as pessoas. Bastante roupas boas, roupas novas. Então, a gente faz chamamento para o pessoal vir para a praça. Traga sua cadeira. Nós vamos estar organizando também. Temos um voluntário que vai trazer erva, água quente. Enfim, venha para a praça, vai estar adquirindo, de repente, o seu presente de Natal, por um preço bom, ajudando a entidade e adquirindo aí uma roupinha boa, com preço acessível. Dia 14, estaremos participando da Cavalgada do Bem. Ah, vamos participar também. Vamos participar também. O pessoal do Grupo Rincão dos Colorados, que é nossos parceiros, tanto para o jantar de hoje, quanto para a Cavalgada do dia 14. E aí, o dia 20, fechamos com chave de ouro, né? E com relação à Cavalgada do Bem, é importante a gente até explicar melhor. Ontem tivemos a participação aqui do Paulo Melo, que é o patrão do Piquete 35. Consiste em arrecadar alimentos para serem destinados para entidades assistenciais. Isso. E bem interessante, Ademar, porque no mesmo dia que começaram a divulgar e colocaram, né? A PECAM vai participar, as pessoas já ligando para nós, olha, eu vou colocar minha camoneta à disposição de vocês, tem outro carro se vocês precisarem, enfim. Olha só, que bom, né? As pessoas ligando-se, colocando à disposição da PECAM para estar conosco, realizando essa cavalgada que vai ter também gente de carro, gente a pé, né? Como o pessoal está anunciando. Todos os meios. Todos os meios, batendo de porta em porta e adquirindo esse alimento, né? Então, cada um vai poder estar doando um quilo de alimento somente, né? Claro que se tiver mais, beleza. Afinal de contas, são quatro entidades, né? Sim. A Paz, São Lá, Velar da Menina e a PECAM. Então, com certeza, vai ser um sucesso, né? Olha quanta gente envolvida nessa caminhada do bem, vamos pôr assim, né? Exatamente. Vai ter a participação dos mais variados segmentos de atividades aí do município. Isso, nas reuniões, né? Dá para a gente ver vários segmentos envolvidos nessa atividade. Já foi definido o roteiro, cada equipe numa região da cidade. Foi organizado duas equipes, né? Serão duas equipes. Duas equipes, uma que sai mais para os bairros, né? Se eu não me engano, é a Ana Catarina, que fica mais no centro, né? Beto, me ajuda que eu não lembro bem os roteiros. Eu não sei. Eu até tenho anotado, mas... Sim, sim. Não trouxe. Mas duas equipes, né? Uma sai mais para os bairros, a outra fica mais no centro. Está todo organizado já. Mas, com certeza, o pessoal vai estar divulgando, né? Claro. No decorrer da semana. A Associação dos Trabalhadores Aposentados e Pensionistas de Lagoa Vermelha e Atapelvi terá que se instalar em um novo local. Até 15 de janeiro terá que deixar as atuais instalações junto ao prédio do INSS. A informação é do presidente, Tassílio Cardoso de Oliveira. Primeiramente falou sobre o cartão do aposentado. Ao mesmo tempo apelou para que as vagas de estacionamento dos aposentados sejam respeitadas. Outra coisa, Adhemar, também. Adhemar, eu quero convocar a todos os nossos aposentados e pensionistas que vão na nossa Atapelvi, que nós temos prestes a se mudar de lá. Não temos ainda um lugar definido, mas nós temos que deixar o INSS porque é um órgão federal e eles nós pedirem o dia 15 de janeiro, nós temos que sair de lá. Então eu faço um apelo a todos os nossos aposentados e pensionistas que vão lá, que vão lá para nós trocarmos umas ideias, tá? Isso com relação ao novo local? Isso, é um novo local. Ok. Isso é, Adhemar, muito obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de estar me dando. Me desculpe se eu cheguei atrasado, tá? Me desculpe. Está em tempo, está em tempo. Já deu o recado ótimo. Muito obrigado, Adhemar, obrigado aos ouvintes da Lagoa FM, que Deus nós abençoe. O Crás realizou a oficina de artesanato. Hoje pela manhã ouvimos a coordenadora desse projeto, a Lúcia Teles, que nos contou um pouco do trabalho realizado durante todo o ano de 2019. Falou da gratidão de poder ensinar e também aprender com as mulheres envolvidas no projeto. Nessa quinta-feira foi o encerramento das atividades do ano e retornam com um novo grupo no ano que vem. Vamos conferir a reportagem do Bruno Castilhos. Sim, está um dia muito bonito, cheio de trabalhos maravilhosos, né, que as participantes então realizaram e estou muito feliz mesmo, estou satisfeita desse trabalho. E você orientou os grupos, né, as participantes de como fazer os artesanatos? Sim, eu fui a responsável pela, então, pelo desenvolvimento das oficinas. Foi com a coordenação, né, então, enfim, com a coordenação e eu desenvolvi todas as oficinas para as meninas. E essa oficina em especial hoje é do Natal, né? Sim, hoje a gente está encerrando, então, as sete oficinas, fizemos o encerramento e a mostra dos trabalhos dos artesanatos natalinos. Quando vão começar os trabalhos da próxima oficina? Estamos agora reestruturando, né, organizando para o próximo ano, ver também outras oficinas além dessas que já foram feitas e tentar trazer outras, outro tipo de artesanato, mas tem alguns que elas querem que continuem, que é tricô, crochê, então foi bem, elas gostaram muito, então isso a gente vai repetir. Foi teu primeiro ano aí como responsável? Sim, pelas oficinas, assim, nessa concentração de artesanato foi. Eu desenvolvi, então, em todos os grupos que, do PAIF, do Serviço de Convivência, eu, como eu domino o artesanato, eu sempre desenvolvi, então, nos grupos, mas esse ano a gente resolveu, a pedido também da administração, e fazer algo que acrescentasse, né, foi, então, essas oficinas o ano todo. E como foi a experiência? Foi única, eu disse para as meninas ali que eu estava com o coração cheio de alegria, transbordando, porque é muito emocionante você ver um trabalho, né, um trabalho reconhecido também, e aquele resultado, porque tem, vocês viram, né, tem trabalhos ali que são únicos, um artesanato não é uma fábrica, né, não vai ter outro repetido, outro igual, você apresenta uma amostra, mas elas fazem conforme a habilidade e a criatividade de cada uma. Então, multiplicou o meu conhecimento, eu dividi com elas, porque eu também aprendi com alguém, né, então, eu dividi, multipliquei, e ali tem maravilhas, assim, que eu fiquei muito emocionada, mas muito feliz, sabe, estou bem feliz mesmo com isso. Com certeza alguém vai aprender com elas também e vai se multiplicando, assim, né? É, o que a gente espera, que a gente está sempre pedindo para elas que elas multipliquem, que não, que se alguém quiser aprender, que elas orientem, ensinem, eu também vou estar sempre à disposição delas, quando elas precisarem tirar alguma dúvida ali, elas podem vir, então, como eu aprendi e multipliquei, a gente conversa que elas também façam isso, né? Até teve uma senhora, que é a Dona Ivone, que ela foi, ela voltou para a terra natal dela, ela aprendeu, ela disse que ela vai, ela vai ensinar lá, né, então, já também, você vê, já multiplicou. Sim, de Lagoa Vermelha já se multiplicou pelo Rio Grande do Sul inteiro. É, em Santa Catarina, porque ela foi para Santa Catarina, ela é de Santa Catarina, ela é de Lages, e ela disse que lá, o que ela aprendeu, ela vai tentar ensinar, então, não é gratificante isso? Com certeza. Consideração e sinais, Lucie? Então, eu quero agradecer, assim, só tenho mesmo a agradecer, né, a administração pela oportunidade, a secretária também, por sempre disponibilizar o material que a gente solicitava, enfim, ela acreditou também que podia dar certo, a Genaíra, coordenadora, que também sempre apoiou, acreditou que foi juntamente com ela que a gente desenvolveu esse projeto das oficinas de artesanato, as meninas, então, né, as participantes que, digo meninas porque até agora só veio as mulheres, né, participar, mas não impede que algum homem também queira participar. Elas, então, que elas estão de parabéns. E só agradecer mesmo, só tem a agradecer. E obrigado por vocês terem vindo prestigiar. Muito obrigado, Lucie. A empresa de segurança Inviolável, que já existe há 37 anos no mercado, está completando 7 anos em Lagoa Vermelha e 15 anos em Passo Fundo. A Daniela e a Ana Cláudia nos trouxeram mais informações. Estamos aqui aguardando os clientes da Inviolável de Lagoa Vermelha. Preparamos um evento muito especial para todos os clientes e a gente já está aqui recebendo alguns clientes na empresa. Muito feliz pelos clientes que já vieram nos prestigiar. Estamos aguardando também os outros clientes que ainda vão chegar. Podia falar um pouco mais sobre todo o tempo que vocês estão cuidando da segurança, no geral, assim, no país? A Ana Cláudia é proprietária da Inviolável de Passo Fundo e eles já têm a Inviolável lá em Passo Fundo há 15 anos já. E aqui em Lagoa Vermelha há quanto tempo? Há 7 anos. Há 7 anos já, aqui em Lagoa Vermelha. E há 35 anos a marca já existe no mercado. E podia falar um pouco para os nossos telespectadores sobre como vocês fazem essa segurança no dia a dia das pessoas? A gente trabalha com monitoramento eletrônico, com a captação das informações, com um software, onde a gente trata os eventos. Em caso de algum arrombamento ou em caso simplesmente de uma manutenção, venda, comércio de equipamentos também na área de segurança. E como que vocês monitoram tudo isso diariamente? É 24 horas por dia através de uma central de monitoramento. A gente tem uma central onde tem o pessoal que fica trabalhando e recebendo e tratando essas informações. Então, todo o evento que acontece num cliente chega e o pessoal na linha de trás faz a filtragem ou envia o atendente até o local ou trata na empresa mesmo. Alguma consideração final? A gente quer só enfatizar que é muito importante para nós, os clientes, e que esse evento foi feito para eles. E que a gente está muito feliz por estar aqui em Lagoa Vermelha comemorando com os nossos clientes daqui um evento tão importante que é 35 anos de enviar lá. Está programado para este sábado a abertura da segunda edição do Natal Encantado de Lagoa Vermelha. A programação inicia às 18 horas. Secretária Municipal da Educação, Cultura e Desporto, Aline Teles Fazoli e a coordenadora pedagógica, Gabriele Meribe, informam sobre toda a programação. As escolas estão a mil, contagem regressiva, porque nós estamos trabalhando incansavelmente para que aconteça um belíssimo desfile sábado às 18 horas, com saída em frente à Secretaria da Saúde. Lá nós vamos estar com um ponto onde passa o desfile, nós teremos outro ponto ali perto da UISAT, até para as pessoas também entenderem qual é a escola que está passando, qual é o valor, porque esse ano nós vamos trabalhar os valores. O ano passado foi o sentido do Natal, esse ano os valores que remetem o verdadeiro sentido. Então, vão estar ali crianças. Nós vamos trabalhar desde o berçário até o nono ano dentro desse desfile, que eu tenho certeza que quem for não vai se arrepender. vai ser realmente muito bonito. Eu tenho acompanhado de perto as produções nas escolas e tu fica assim... E o entusiasmo é muito grande. Muito. E tu fica realmente encantado com o que essas equipes de dentro das escolas fazem, pelas crianças, pelas famílias, quando a gente vê que uma escola vai com todos os alunos e pais. Então, assim, são momentos que realmente são ímpar para nós que estamos à frente da educação municipal aqui de Lagoa Vermelha. Então, às 18h, nós temos esse grande desfile que vai ser de encher os olhos. Às 19h30, na Praça Frei Mateus, a previsão é que já tenha concluído o desfile. Vai ser a chegada do Papai Noel, com a apresentação da APAI. E às 20h, um grande show que todos estão aguardando de Klaus e Vanessa. Então, realmente, vai ser... Nós estamos com uma programação recheada, uma programação que vai ser ligada pela primeira vez toda a iluminação dos enfeites de Natal. Então, assim, realmente vai ser muito bonito. E é muito importante dizer, Adhemar, que o pessoal lá do Centro de Arte Sustentável, eles estão incansavelmente trabalhando nas praças. Quem pode acompanhar, tanto na Frei Mateus, quanto aqui em frente à Prefeitura. Mas é muito importante dizer aquilo que a Silvinha sempre nos menciona, que isto é a culminância de um trabalho realizado pelos alunos. Então, esses enfeites, que são simplesmente perfeitos, são os nossos alunos que fazem, são os voluntários que estão lá no dia a dia no Centro de Arte Sustentável. Então, vamos valorizar, vamos ter esse olhar de cuidado, porque a gente tem muito medo que as pessoas venham, que estraguem. Então, aqui fica o meu pedido, porque isso aqui são os trabalhos expostos dos nossos alunos da rede municipal, dos voluntários, que lá estão diariamente. Então, esse é um outro diferencial, é a nossa Vila do Papai Noel, na Frei Mateus, é aqui esse enfeite de encher os olhos aqui em frente à Prefeitura, e fora todo o passeio do Dindinho, que nós vamos ter paralelo a isso, que inicia no dia 9, na segunda-feira, inicia Papai Noel lá na praça, ajudantes do Papai Noel, quem tiver interesse em agendar, que venha com uma escola ou com uma entidade, é só ligar no 3914, lá na Secretaria. Então, assim, realmente vai ser um momento muito bacana agora, esses dias que antecipam o Natal. E outra coisa muito importante, Edmar, que eu vou pedir para os nossos ouvintes, que cuidem com relação aos carros que vão estar estacionados nas praças, ali a partir da praça, em frente à Secretaria da Saúde. Porque o ano passado, alguns carros que tinham estacionado, eles queriam sair e não tinham como, porque o desfile estava passando. Então, esse ano, o que a gente pensou? Nas avaliações, nós não deixamos num dia de semana, nós deixamos no sábado, o comércio fica aberto até as 17 horas, para que depois, para que nesse tempo, o fluxo de carro esteja menor, para que a gente possa fechar as ruas e não ter nenhum contratempo com esses carros que estão estacionados. Então, a gente pede a colaboração de todos nesse sentido, porque as 18 horas vai ser dado início ao desfile e não tem realmente como tirar esses carros. Claro, o desfile é uma hora. Se tiver que ficar ali por uma hora o carro estacionado, eu peço que as pessoas entendam e pensem o quanto as escolas, o quanto os alunos, têm trabalhado para esse desfile. O evento, que é feito anualmente, da escolha da Mais Bela Comunitária, foi promovido esse ano pela promotora de eventos, Márcia Telles, e foi um verdadeiro sucesso. Exatamente. Fizemos um evento meio às pressas, com um pouco menos de 15 dias para organizar tudo, mas graças a Deus saiu tudo de acordo e estou bem contente com o resultado. Que maravilha. E justamente, ano passado, teve o Mais Bela Comunitária, no qual teve a Érica, como a primeira Mais Bela Princesa, a segunda? Sim, o ano passado nós tivemos um evento grande, que foi o Germano, o ex-presidente da União, ele coordenou muito bem tanto o evento de Lagoa Vermelha e após a final estadual aqui na cidade. Então, foi outro evento maior ainda, que trouxe todo o estado do Rio Grande do Sul para a Lagoa Vermelha para fazer a escolha da corte estadual. E nessa corte, então, nós tivemos duas meninas lagoenses dentro, que é a Érica, que ficou de segunda Mais Bela Comunitária do Estado, e a Bianca Souza, que é a terceira Mais Bela Comunitária do Estado do Rio Grande do Sul. E as que passaram a faixa este ano, para elas, que a gente vai conhecer daqui a pouquinho, foi, então, a Érica Matana. A Érica, no evento, infelizmente, só esteve presente a Érica, até pela pressa que a gente fez, a Érica, que representou a corte toda. Mas seriam a Bianca Souza, que de Lagoa Vermelha, ela vem a ser a segunda princesa, seria a Maria Eduarda, da Silva, e a Daniele. Então, seriam as quatro meninas da corte. Mas, esse ano, nós optamos por fazer a escolha de três meninas. Perfeito. E há essa necessidade de ter a Mais Bela Comunitária no município, para poder representar Lagoa Vermelha no estadual, né? Exatamente. Tanto que os bairros, nós sabemos que são muito importantes o papel que eles fazem dentro de um município. Então, o nosso município é formado pelos bairros. Então, nada melhor do que você ter uma representante desses bairros, que são tão importantes para o município. A Dalmira Bombassaro Graal, presidente da Sanlave, traz novidades e conta como foi a primeira entidade a se instalar em Lagoa Vermelha. A Sanlave já está em Lagoa Vermelha, instalada em Lagoa Vermelha há 45 anos. Ela tem... É a mais antiga das entidades do município, é a Sanlave. Ela foi criada por um juiz da infância, que passou por Lagoa Vermelha e sentiu essa necessidade e fundou, juntamente com alguns empresários e membros da comunidade, a Sanlave, que na época ela abrigava somente meninos. Era um lar provisório de meninos. Com a mudança da lei e com o passar do tempo, ficou proibido somente meninos. Então, passou a nominata da Sanlave, modificou, era a Sanlave com um M, era a Associação Assistencial a Menores de Lagoa Vermelha. E ela passou a Sociedade Assistencial a Meninos e Meninas de Lagoa Vermelha. E a Sanlave é um lar que atende temporariamente as crianças, mas em que situação ela atende? As crianças que são abrigadas na Sanlave, elas não são enviadas através do judiciário. O conselho tutelar, juntamente com o judiciário, vai até o local da denúncia, verifica os maus tratos, enfim, a negligência. E daí são retiradas das famílias e enviadas pra nós. E ano passado, em 2018, a antiga sede foi atingida por um vendaval, né? Foi totalmente destruída. Sim, nós tínhamos uma sede com 5 hectares de terra e a construção. Em outubro do ano passado, nós fomos atingidos por um vendaval que destelhou inteiro, né? Mas até então a gente estava tranquilo. Só que quando a Defesa Civil fez o levantamento, ela constatou que mexeu na estrutura da casa e que não teria mais condições de abrigar as crianças lá. Então, a gente ficou muito preocupado, até a diretoria toda, assim, muito apreensiva, fazer o que nessas condições, né? Que vocês sabem que a São AVE vive de doações, né? Nós temos uma verba que é mandada mensalmente pelo Executivo pra nós, mas que dá pras despesas básicas, né? Não pra uma construção. Aí, conversando com o prefeito Gustavo, até ele, ele foi, foi ele que nos desafiou e me disse, vamos construir uma São AVE nova? E eu disse pra ele, vamos. Daí ele me disse, olha, eu dinheiro não tenho pra construir a São AVE, mas te dou o terreno. E nós, então, resolvemos, junto, toda a diretoria em consenso, vender aqueles cinco hectares que estavam localizados no bairro São José e, com o dinheiro da venda, construir um novo lar nesse terreno doado pela prefeitura, que ali são 3.720. É aproximadamente isso, a área. Uma área muito boa, ampla, né? Então, com isso, a gente começou a construção, né? A semana passada foi liberado já toda a escritura, tudo. Então, as obras iniciaram com pleno êxito. Intervalo e depois você vai ver o segmento de comentário hoje com o ex-jogador Ortiz. Também tem as notícias do esporte e tem segurança pública. Já voltamos. A Family Mega Store está nesta cidade. Agregando qualidade, beleza e conforto para você e para a sua família. São colchões, são estofados, dormitórios, sala de estar, Family Mega Store. Em Lagoa Vermelha, na Afonso Pena, em frente a Trator Mac. Fone 3358-1423. Nesse minuto, ele está pensando no primeiro carro. Ela pensa em trocar. Eles pensam em reformar a casa. E muitos estão pensando em como sair do vermelho. Tem os que planejam investir no negócio e também nas próximas férias. Seja qual for o seu plano, a Cressol tem o crédito ideal para realizá-lo. Crédito Cressol. Um bate-papo com os amigos. Amplo espaço interno. Bebidas. Lanches. Adega. Acessórios automotivos. A loja de conveniência mais completa da região. E agora, o Espaço Santo Antônio Gourmet. Posto Santo Antônio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-1744. O Supermercado Posse dá um show de preços baixos. Supermercado Posse. Na hora de fazer as compras da semana ou do mês, prefira sempre o Supermercado Posse. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza e utilidades domésticas. Açougue e padaria. Dona de casa que sabe economizar, compra mais no Supermercado Posse. Supermercado Posse. Você encontra tudo em um só lugar. Além disso, entregamos seu rancho a domicílio. Na Avenida Presidente Vargas. Fone 3358-8025. Fone 3358-8025. E aí, pessoal de Lagoa Vermelha e cidades vizinhas. Aqui quem fala é o Ortiz, tricampeão mundial de futsal. Tô passando aqui pra dar um recado. Dia 20 de 12, às 19 horas, no ginásio Adolfo Estela, seleção gaúcha, master e lagoense. Venha prestigiar e rever grandes craques que fizeram história no nosso futsal. Um abraço. Espero vocês lá. E o ano de 2019 se encaminha para o seu final. E o coordenador de esportes, José Luiz Costa, faz uma avaliação positiva do ano e já projeta novidades para o ano de 2020. A gente encerrou as nossas atividades esportivas. Foram dia 24 de novembro que a gente acabou o nosso último evento. A gente tinha projetado um evento que nós acabaríamos agora próximo ao dia 20, agora de dezembro, mas por algumas ocasiões que aconteceram aqui em Lagoa Vermelha a gente tomou uma decisão que seria melhor naquele momento a gente apaziguar e segurar um pouco pela questão que as pessoas estão envolvidas com atividades pertinentes às suas próprias vidas, que foi aquela questão daquela mobilização em geral da nossa comunidade e que deu todas aquelas questões dos temporais e tal. Então a gente deixou melhor naquele momento não realizar essa competição. A gente sabia que era uma competição longa que era a Copa Lagoa e a gente acabou não fazendo. Mas a gente já encerrou esse ano de 2019 nas atividades esportivas tivemos um grande ano. Pode-se dizer assim que foi dos anos que a gente está à frente do Departamento de Esportes foi o melhor ano pela reativação do futebol de campo que a gente fez uma grande competição no início do ano. Envolvemos 12 equipes e retomamos todo aquele movimento do futebol de campo do Lagoa Vermelha que estava parado há vários anos e a gente aí conseguiu retrazer todo mundo e fazer a retomada do campeonato de campo e envolvemos aí várias equipes da nossa cidade e trazendo um público grande para assistir os jogos e conseguimos aí fomentar o novo futebol de campo na nossa cidade que é um esporte que foi muito praticado e continua sendo muito praticado. Essa é uma das principais atividades mas tiveram outras ações do departamento que também atraíram um bom número de desportistas procurou fazer vários eventos voltados a vários esportes apoiamos várias entidades mas a gente pode se orientar que fizemos o campeonato do municipal de campo tivemos um campeonato juntamente com a entidade Ser Santos que foi no início do ano que foi um campeonato regional também que é uma grande competição também voltada ao futebol de campo apoiamos o pessoal das bojas no evento regional que teve aqui na Lagoa Vermelha Indústria Comércio Rio do Esporte Olimpíadas Jergues que é o mais voltado ao público estudantil como também as Olimpíadas um campeonato de voleibol e várias outras entidades que a gente apoiou para conseguir realizar eventos voltados ao público adulto e também ao público infantil aqui na Lagoa Vermelha No trabalho do departamento há uma rotina vamos dizer assim com as escolas e os professores de educação física também não são só as competições não é isso, Luiz? O pessoal nos procura bastante até porque tem algumas oficinas que a Secretaria de Educação promove nas escolas especificamente na escola Marcílio José Machado e tem grupos de treinamento lá e participam de atividades em geral e também ao trabalho das entidades que é voltado que são os professores de educação física que também realizam projetos sociais voltados ao público da nossa cidade e também que envolvem as escolas envolvem aos professores dando todo o apoio a gente também fomentou muito esse ano que foi a Copa Munor como foi no ano anterior o pagamento da descrição o transporte o pagamento da arbitragem a gente teve 15 equipes participando da Copa Munor representando o município de 6 entidades aqui do Lagoa Vermelha agora está chegando na reta final o sábado agora é a grande final do Feminino em Sananduvo e a gente já está aí convidado para fazer a entrega da premiação que vai ser na próxima quarta-feira também lá em Sananduvo que vai ser um grande evento também e é um dos grandes eventos também que o município ajuda mas não só isso a gente fez esse ano uma outra situação diferente também que foi na questão dos atletas de alto rendimento que é a questão de fomentar o apoio para esses atletas fizemos chamamento público fizemos algo diferente apoiamos atletas do ciclismo atletas do kickboxer e para que eles pudessem representar o Lagoa Vermelha em vários eventos que aconteceram a nível estadual a nível nacional e até a nível internacional isso através de uma legislação municipal recente inclusive foi criada essa lei a gente procurou fazer algumas mudanças nessa lei para que a gente conseguisse atrair mais pessoas para conseguir entrar nesse chamamento público nesse digital para conseguir participar e para o próximo ano também evidentemente vai ter esse novo chamamento público para que os atletas consigam aí se encaixar e consigam aí participar e para ajudar nos custeios das suas despesas para participar desses eventos E agora os principais acontecimentos da área policial com o Daniel Carvalho Boa noite Daniel Boa noite Marina Boa noite a todos que acompanham o Alagoa TV Noite de quinta-feira 5 de dezembro de 2019 A gente vem chegando e trazendo as principais informações informações atualizadas no que diz respeito à espera policial No nosso município a principal ocorrência registrada nas últimas horas foi um desaparecimento de menor Uma jovem de 16 anos estava desaparecida desde ontem No início da manhã por volta de 6 horas desta quinta-feira familiares estiveram na delegacia de polícia onde efetuaram o registro de desaparecimento de Bruna Yasmin Bernard de 16 anos Segundo as informações da mãe ontem à noite por volta de 10 horas ela acabou escrevendo um bilhete pegando alguns documentos roupas e demais pertences saindo de casa sem avisar para onde ia Assim que familiares notaram a ausência da jovem iniciaram buscas casa de amigos familiares e durante toda a madrugada inclusive na manhã desta quinta-feira as buscas foram intensificadas para tentar localizá-la Por volta do meio-dia em um bairro aqui em Lagoa Vermelha a menor foi localizada foi encontrada posteriormente como não havia nenhum tipo de lesão apresentada na delegacia de polícia para registro de localização de pessoa desaparecida A polícia civil acabou localizando a menor no bairro Manuel Vieira da Fonseca Informações que a gente traz para você que está acompanhando a Lagoa FM e a Lagoa TV diariamente O nosso muito obrigado e amanhã sexta-feira a gente retorna Até lá Obrigada Daniel pelas informações até amanhã E o Boa Noite Cidade de hoje vai ficando por aqui Nós voltamos a partir das 19h dessa sexta-feira com mais notícias para você Uma ótima noite Até amanhã Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON